Salve meus amores, bem vindos a terceira e última parte dessa live de Elizabeth Guterres com suas amigas Roxana Garcia e Diana Garcia no Instagram. Então, nessa parte final iremos abordar alguns temas que ela falou, inclusive, por que ela foi separada de William Levy na estreia do filme dele lá em dezembro de 2019? Por que eles estavam separados? Lembrando que a Miriam especulou muito sobre um possível rompimento do casal e ela disse por que eles foram separados. Ela também contou se ela ou William, qual dos dois, brigam mais com os filhos? Qual repreende mais as crianças? E também falou do sonho de Kaylee de ser atriz. Então vem conferir comigo essa última parte dessa live polêmica da Elizabeth Guterres com suas amigas lá no Instagram. Mas antes, já deixa seu like que é muito importante, inscreva-se e clique no sininho para ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo. Compartilhe para seus amigos. Vamos rumo a 200 mil inscritos! Todos os dias, o de FedEx me odia, mas nós colocamos carteles, we love you, graças! Eu digo, eu digo, deixa o paquete escondido atrás, porque me enviou todos os dias! Claro! Eu digo, Paty, metemelo ao outro quarto antes de... Eu sou eu sola! Eu sou eu só! Todos somos iguales! Que não me escute porque vai dizer... Mas o que acontece é que também somos independentes, então porquê não nos vamos dar nossos regalizos? Ai, que não sejam felizes! E ao final do dia nos vemos lindas para eles, né? Ah! Já! Porque me perguntaram já 80 vezes porquê não foram à a Premiere juntos, e eu respondo por ti, uma de elas, é porque era seu momento, ou não? Claro! Ou seja, de verdade que há coisas que... É algo que... Ele tinha que passar com seu elenco, ou seja, eu sou um apoio, eu não sou parte da película, sabe? Então, há um momento... E eu, de verdade, que... Ser, ou seja, eu o apoio de lejos, sabe? Não tenho que estar aí para saber que... Ou ele não tem que estar aí para sentir que eu o apoio. Porque as relações evolucionam, e é uma relação já que tem 16 anos, que vai gostando... Já não somos de manita sudada de nada. Exatamente. Eu, às vezes, até prefiro que se vá, o meu, pelo menos, e eu seguro que também, né? Tampouco assim, né? Claro, vamos, vamos, vamos. Não que se vá, mas que viaje, ou algo que... Ojo. É a verdade, são muitos anos. Não, de verdade, que faz falta isso, às vezes, e está no para a relação, que... Não que viaje tanto, mas... Ou seja, que tenha independência, que eu faça coisas, que eu faça coisas para encontrarnos, ou seja, isso é bom para todas as pareiras. Olha, Marica, dizemos a mim, não tem que dar explicações, isso me gusta também. É verdade, mas... Mas, às vezes, um, me entende, perguntas, perguntas... Não, sabe o que acontece? Que eu entendo a gente que nos quer, que se preocupa, que... Que... Que há crescido com nós, que quer saber, que... Que lhe importa. Às vezes, não lhes importa e só lhes querem o chisme. Mas, às vezes, de verdade, lhe importa. E a essa gente... Por isso estou respondendo. Se não te diria, não vou responder. Mas, por isso estou respondendo. Ou seja... E, por isso, se lhe agradece. Quem regaña mais a os meninos, Eli ou William? Ei, não quero desistir. Dilo, dilo. Essa é uma brujilha. Yeah! Eu, porque me gusta que sejam... Niños educados, que sejam... Niños, que... Que mi hijo seja um caballero, que minha filha seja uma niña bem. Então, eu sou... E, aparte, as mamãs sempre estamos... A William, que lhe vai importar se a Toti se pilla os dientes? Ou seja, é o que lhe vai importar. Que lhe vai importar. Que lhe vai importar mesmo. Que lhe vai importar mesmo. Já, 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 já. Pero a mí sí, lávate os dientes. A ver, no, papi, lávate os mejos. Ve, lávate os outra vez. Mom, no, ve, lávate os mejos. Ai, meu Deus. E, Kaylee, também, ve. O sea, não bajes de tu quarto sem limpiarte os olhos. Estás desayunando e tienes lagañas. No, não me importo. Então, são coisas muito jodidas para os meninos. É verdade. É para que nos ocupamos nós. A as mamãs lhes importan essas coisas pequenas. Porque... Porque nos importan, sabe? Então, eu definitivamente sou a máis regañona. O outro dia, e me acuerdo porque estábamos falando com nossas hijas... Rossi sabe demasiado de mí, não me gusta. De que... Não tem muito, não tem muito. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Dicendo a verdade, são todas coisas boas. São todas coisas boas. Não, não. Que vivimos todas as mulheres. E claro. É algo hermoso de compartilhar. Mas... Tu hija, Kaylee, que é uma... Uma... Sim, é uma... É uma... É uma... É um personagem. É um personagem. É um personagem. Quando estábamos falando de que querias ser, quando seja grande, Dijo, eu... Pero, ademais, de uma, eu quero ser actriz. Eu quero ser actriz. E o tem desde que... Muito claro. Sim, porque era como que quero ser cantante. Quero ser bikini model. I'm like, what? Eu disse, que... O sea, aspira algo mais. Pero, o sea, eu entendo que todo o que tenha que ver com arte, lhe gusta. E então, agora... E me disse o outro dia, de facto... Ai, é hermosa. É que estou enamorada de meus filhos. Me dijo, mami, eu quero ser uma novela contigo. Eu quero ser tua filha em uma novela. Oh! Oh, meu Deus! E então... E então... Dice, vamos a escrever uma. E eu... Ok. Agarrou seu notebook e começou a escrever... Suas ideas. Le digo, brainstorm. Escribe, escreve, escreve, escreve. E... 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 Empeçou a escrever. E... 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 Não... Ah, não, se eu era melhor lorando depois. Eu digo, eu vou... Eu vou... De repente, eu lloro. Eu... E agora que eu disse... Ai, eu encargo, a lágrima assim. Ou seja, qual ojo queres? Derecho e esquerdo. Un solo ojo. Un solo ojo. Mira, é Scarlett que le mostre a casa. Son curiosas. Son curiosas. Que le mostre a casa. É uma casa... Ui, que bello. Ah, muito rica, muito rica. Outro dia, eu mostro a casa. Quando esteja um pouco mais ordenada. A vida ainda não está ordenada. Todavia tenho que abrir as tiendas. Estou muito ocupada... Tomando café. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Comenta logo abaixo que é muito importante. Não esquece do like também que vai nos fortalecer muito. Inscreva-se, clique no sininho e compartilhe o canal para seus amigos. Vamos crescer juntos. Obrigado por tudo e volte sempre. Eu tenho que fazer uma exclusiva. Já? Olha quem é? Qual é? Qual é? Eu estou feliz porque, por fim, desde setembro...